E o presidente Jair Bolsonaro inaugurou o trecho do canal do sertão alagoano em São José da Tapera, Alagoas. Mais de 113 mil moradores e pequenos produtores rurais da região, que antes sofriam com a seca, vão passar a receber água. Pela primeira vez, seu José Guilherme prepara a terra com a segurança de que vai ter água para produzir e para beber o ano todo. Era difícil, difícil demais. A gente bebia até água sagada. Não tinha produção de nada, sem chuva, sem água não tem produção de nada. Esta é uma das comportas do trecho 4 do canal do sertão alagoano. Aqui se regula a quantidade de água do Rio São Francisco que vai ser distribuída. Foram inaugurados 30 quilômetros de canal que vão beneficiar 113 mil moradores e pequenos produtores rurais da região. Em dois anos foram investidos cerca de 180 milhões de reais na obra. Com os trechos do canal alagoano que já estavam em funcionamento, hoje 341 mil pessoas recebem as águas do Rio São Francisco. Mas as obras não param. Quando o projeto estiver concluído, um milhão de alagoanos serão beneficiados em 42 municípios. E os canais também avançam em outros estados do Nordeste. Nós demos a ordem para fazermos o projeto executivo do canal do Xinguó em Sergipe. São mais de 2 milhões de sergipanos que vão ser atendidos. Nós estamos com uma obra bem adiantada lá em Pernambuco, que é o canal do Agreste. São quase 2 milhões de pernambucanos que vão ser atendidos. Esta obra aqui no nosso estado de Alagoas é mais uma das tantas que, graças a Deus, estamos conseguindo concluir ao longo do nosso mandato. E aí Obrigado.